Aê, cachorro belga Eita, bom DJ Max Todo mundo só tá pedindo você Ele é o mais rico de todas as galáxias O bradalho, os caras, eu não acredito em mim Ninguém mais quer saber de DJ água de boneca, ligado? Eita, caralho, que brisa gostoso Eita, caralho, que brisa gostoso Eita, caralho, que brisa gostoso Eu fumando o meu baseado E ela sentando na minha piroca Minha piroca, minha piroca Eita, caralho, que brisa gostoso Eita, caralho, que brisa gostoso Eu fumando o meu baseado E ela sentando na minha piroca Eita, caralho, que brisa gostoso Eita, caralho, que brisa gostoso Eu fumando o meu baseado E ela sentando na minha piroca Indio maloca balançando brilho 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 Índio come cu, Índio come chota, Índio come cu Diz que quem gosta de rua é Índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer cu Eita caralho que brisa gostosa Eita caralho que brisa gostosa É o fuma no meu baseado e ela sentando na minha piroca Eita caralho que brisa gostosa É o fuma no meu baseado e ela sentando na minha piroca É o fuma no meu baseado e ela sentando na minha piroca Índio maloca balançando brilho, Índio não vem balançando bombom Índio maloca balançando brilho, Índio não vem balançando bombom Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer cu Índio come chota, Índio come cu Diz que quem gosta de rua é Índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer cu Pra mim você é o mais pica danado